Música Independentemente da área, a evolução é inevitável. De acordo com o Banco Mundial, mais de 40% da população adulta e mais de 2 mil milhões de pessoas por todo o mundo estão fora do sistema bancário, limitando-os a um estado de pobreza e desânimo. Este é um grande problema atual para o mundo. No entanto, tempos desafiantes são também os mais impulsionadores porque aumentam a criatividade e a busca de novas e melhores soluções. O sistema bancário atual foi desenvolvido há mais de 60 anos, mas novas ideias e tecnologias inovadoras abriram a porta para uma evolução financeira que possui poder para transformar todo o mundo. O dinheiro que usamos hoje em dia é chamado de moeda fiduciária. O termo surgiu da ideia que um cheque ou dólar era apoiado pelo ouro. Isto mudou nos anos 70, quando o governo dos Estados Unidos cancelou a conversão direta do dólar para ouro. Nenhuma moeda retém o seu valor com o passar do tempo. E o princípio é fácil. Cada vez que um banco central imprime moeda, o dinheiro que tem nos seus bolsos perde valor. E a isto se chama inflação. Após anos de inflação, excesso de empréstimo e gestão irresponsável e não regulada, houve grandes consequências que levaram à crise de 2008, que foi também o princípio de uma grande revolução financeira. Assim, nascia a criptomoeda. A ideia da criptomoeda foi criar uma nova moeda que fosse livre de inflação e baseada nos mesmos princípios que o ouro, onde a procura e a oferta é que criava um valor. Uma ideia baseada nas vantagens do avanço tecnológico que nos proporcionava transações mais rápidas, baratas e seguras. Desde então, muita coisa aconteceu e quase uma década depois, a criptomoeda começou a ter impacto no nosso mundo. É vista legalmente como uma mercadoria nos Estados Unidos, enquanto na União Europeia é classificada como um ativo. Hoje em dia, os maiores bancos já perceberam o impacto que este tipo de moeda tem no sistema monetário e têm procurado maneiras inovadoras de implementarem a criptomoeda e a tecnologia subjacente à mesma, a cadeia de bloco no sistema bancário existente. A criptomoeda é ainda um conceito relativamente novo para muitas pessoas, mas a inovação está a tornar-se aceite como uma nova forma monetária, mas numa forma digital. No entanto, é a tecnologia subjacente, a cadeia de bloco, que possui o poder de transformar não só o sistema monetário, mas a forma como operamos na sociedade hoje em dia. Muitas pessoas não acreditaram na internet há 30 anos atrás. Hoje em dia, cerca de 40% da população mundial está conectada à World Wide Web. Em 1995, era menos de 1%. O que fez a internet tão bem-sucedida é que é aberta para todos e permite enviar informação instantaneamente para qualquer parte do mundo. A cadeia de bloco, por outro lado, é a internet do valor, moeda, e proporciona não só a transmissão de informação, mas também de valor num piscar de olhos para qualquer parte do mundo. A internet é um protocolo de comunicação, enquanto que a cadeia de bloco é um protocolo para o intercâmbio de valor. A tecnologia da cadeia de bloco, fundação da criptomoeda, está a ser implementada neste momento na maior parte das áreas da sociedade. No mercado de ações ou bolsa, nas vendas, nos contratos de processamento e nos setores financeiros de pagamento e transações, só para dar alguns exemplos. A nova era financeira, que está prestes a descobrir, é a segunda geração da internet e a cadeia de bloco, criptomoeda, e o futuro dos pagamentos está prestes a revolucionar a economia, como o conhecemos hoje. A Bitcoin teve um aumento incrível de valor e desde 2009 até 2013, o valor de uma única moeda subiu de um décimo de dólar para mil e cem dólares. E houve quem fizesse uma fortuna. Ao mesmo tempo, muitos perderam a oportunidade, porque não tinham informação suficiente ou eram céticos, devido à novidade, que era a criptomoeda. Os pioneiros rapidamente mostraram que havia um grande espaço para melhoria no futuro e, com o desenvolvimento de novas criptomoedas, abriu-se uma porta para uma criptomoeda muito mais segura e amiga do utilizador, a OneCoin. A fundadora da OneCoin, doutora Ruja Ignatova, tem experiência em finanças, tendo mestrado em Economia e doutoramento em Direito. É uma ex-parceira da McKinsey & Company, gerindo clientes como Allianz, Sberbank, Unicredit e outras grandes empresas financeiras. A doutora Ruja consultou também outras criptomoedas e, rapidamente, se tornou uma das pessoas com o maior conhecimento neste assunto, uma especialista. Ela viu claramente um grande potencial para criar uma criptomoeda inovadora, segura e acessível e começou a fazer melhorias para o futuro, baseadas numa estratégia sólida de expansão global aplicável a todos através da OneCoin. A distribuição global de materiais educacionais de criptomoeda e a introdução à OneCoin começou em setembro de 2014 através de convites para membros e, como resultado da boa gestão, chegou a milhões de pessoas em mais de 195 países em todo o mundo. A OneLife Network existe desde 11 de junho de 2016 e é a empresa oficial que distribui pacotes educacionais e oferece educação sobre a criptomoeda e finanças. Os membros podem também receber tokens que podem ser submetidos para minar OneCoins. Durante o primeiro ano operacional, o volume de negócios foi superior a mil milhões de euros e, em apenas três meses, atingiu a marca de dois mil milhões. Com aproximadamente uma década na estrada, existem muitas criptomoedas no mercado hoje em dia e há algumas coisas que têm em comum. Primeiro, são descentralizadas, o que faz com que o mercado se disperse e não as aceita em todo lado. São desenhadas para pessoas com alta inteligência tecnológica e especuladores ou traders profissionais. Estes dependem de fatores externos instáveis, o que faz com que o próprio mercado seja instável. O principal foco é criar especulação, fechando o mercado à população em geral. Permitem que se façam transações económicas e, por conseguinte, impossíveis de detetar, convidando-o ao uso ilegal. São difíceis de integrar no sistema económico. Então, o que faz a OneCoin de diferente? A OneCoin foi desenhada para ser inicialmente centralizada, mas não detida pelo governo, o que possibilita o controle do crescimento e integração das OneCoins no sistema monetário atual. Baseada numa estratégia de negócio para criar uma marca forte e estável a nível mundial, sem volatilidade, rastreável e protegida pela política, conheça o seu consumidor, conhecida como KYC internacionalmente, que eleva a criptomoeda a outro nível de transparência, focada principalmente na utilidade. A OneCoin escolhe implementar continuamente mais funções e plataformas para que os donos consigam trocar e usar as moedas num mercado crescente e com uma procura maior de criptomoeda. É amiga do utilizador e aberta a todos. Não é necessário equipamento dispendioso, especial ou conhecimento de trocas. É simplesmente para todos. A educação é proporcionada a todos os membros, para lhes dar poder e para que possam tomar decisões informadas e ganhar literacia financeira. Acima de tudo, a OneCoin está a definir novas regras globais através da integração única dos procedimentos KYC na cadeia de bloco atual, que cria um nível elevado de segurança e transparência. Um procedimento forte que ajuda a integração da OneCoin como a primeira criptomoeda a tornar-se parte da economia global. Pelo menos, é este o objetivo. A OneCoin tem realmente a chave para ajudar as pessoas nos países emergentes a darem o salto com a tecnologia e o acesso instantâneo à criptomoeda e ao seu sistema bancário e aproveitar as vantagens das oportunidades nos países em desenvolvimento. Enquanto a maior parte das criptomoedas se baseiam na especulação através da troca pública, a OneCoin tem como foco principal a utilidade, sendo que o valor da criptomoeda é baseado na oferta e na procura. Por isso, quanto maior a utilidade, maior é o valor da moeda. De acordo com as primeiras previsões de 2014, o valor de uma única OneCoin após um ano era de 5 euros. No entanto, a moeda atingiu 5,65 euros em apenas 10 meses, excedendo o prognóstico inicial. A OneCoin espera um aumento futuro de valor nos próximos meses, baseado no aumento constante da rede de mineiros. Mas também porque inúmeras empresas querem ter acesso aos milhões de donos de OneCoins para promoverem os seus serviços e produtos, expandindo assim ainda mais a área de utilidade. Isto não é de todo uma promessa ou uma garantia. No entanto, o aspecto histórico da jornada das OneCoins torna o futuro muito mais excitante e pode beneficiar toda a sociedade moderna e as gerações futuras. Então, como é que alguém começa? Juntando-se à OneLife Network, recebe uma aula de educação financeira que o vai ajudar a tornar num mineiro com conhecimento. Os pacotes educacionais vêm em 7 níveis diferentes e começam em preços tão baixos como 140 euros até 27.530 euros, oferecendo diferentes módulos de educação em finanças, trading e criptomoeda. Para cada nível educacional, recebe um montante fixo de tokens promocionais. Dependendo do pacote que compra, também se qualifica para uma ou mais divisões. Uma divisão vai duplicar o montante de tokens e pode ser usada para gerar mais moedas. Uma vez divididos em tokens, pode submetê-los e começar a minar as suas moedas em apenas alguns cliques. A OneLife Network oferece também combinações vantajosas de diferentes pacotes educacionais. Estas combinações dão acesso à mineração automática para que possa juntar-se instantaneamente à mineração sem esperar por uma divisão. Além da mineração automática, estas combinações estratégicas podem também gerar divisões adicionais, tokens e, por conseguinte, mais OneCoins. Fora os pacotes de educação, a OneLife introduz os primeiros produtos físicos disponíveis para membros para acederem facilmente ao mercado online. O OneTablet Um pequeno dispositivo portátil que pode ser usado no dia-a-dia que detém o potencial para aumentar a aprendizagem, trocas e atividade de negócio de rede de qualquer membro da rede OneLife. Com o tremendo crescimento que a organização tem tido, tem-se dedicado não só a retribuir ainda mais os seus membros, mas também a retribuir à sociedade. A Fundação OneWorld está atualmente ativa em diversos países onde as organizações e membros da OneLife Network fazem doações continuamente para ajudar a melhorar a vida das crianças, ajudando-as a atingir o seu potencial através da educação e apoio a longo prazo. A criptomoeda e este novo mercado financeiro detém poder para criar um sistema bancário para mais de 2 mil milhões de pessoas que não têm acesso de acordo com o Banco Mundial. É um dos maiores mercados emergentes de hoje em dia que consegue ligar aqueles que necessitam de um sistema bancário aos mercados financeiros apenas com a utilização de um telemóvel. Conseguir eliminar o intermediário que cobra altas comissões pelas remessas e pagamentos para o estrangeiro onde a comissão média é de 7,7% podendo alcançar os 29% demorando também vários dias. O que está a criar o valor da OneCoin? Para alcançar as necessidades do mercado em massa a OneCoin vai minar um total de 120 mil milhões de moedas e a eficiência da cadeia de bloco vai permitir transações extremamente rápidas. Um contínuo crescimento de rede cria uma marca forte juntamente com um número crescente de comerciantes que querem ter acesso a milhões de donos de OneCoins áreas de utilidade a crescer constantemente. Estes fatores criam valor para as moedas e quando a OneCoin se tornar pública o mercado já lá estará espalhando-se globalmente e o aumento de valor será muito provavelmente um facto. A OneCoin é social global e fácil de aceder através da OneLife Network os mídia têm nos dias de hoje um grande poder de influência que consegue mudar praticamente qualquer mercado. Lembra-se do Netscape e Yahoo? Os motores de busca que foram esquecidos quando o gigante Google tomou conta do mercado e introduziu o software mais sofisticado e amigo do utilizador? Lembra-se do MySpace? A plataforma social que foi esquecida quando o Facebook tomou conta do mercado. Nenhum destes gigantes usou publicidade como meio de alcançar as pessoas. O crescimento destas companhias foi baseado na confiança nos resultados e no mais poderoso dos elementos utilizadores satisfeitos e palavra de boca em boca o mesmo fenómeno com que a OneCoin vive neste momento. Agora tem uma oportunidade à sua frente e pode juntar-se a milhões de mineiros traders e comerciantes para minar moedas diversificar o seu portfólio e posicionar-se para o seu futuro. Com esta informação vai poder estar na frente desta nova era num mercado emergente que vai revolucionar a economia global. A tomada de decisão é baseada na informação e agora já pode usar esta informação que lhe foi dada para ter a certeza de que as suas questões são respondidas por quem lhe mostrou este vídeo. E lembre-se que a questão não é se a criptomoeda vai ter um impacto no futuro da nossa economia. Será está pronto para a nova era económica que está a emergir à nossa frente? Se estiver certifique-se que se junta à nossa revolução financeira e faça parte da criptomoeda com o crescimento mais rápido no mundo a OneCoin. A OneCoin. A OneCoin. Abertura